Oi, Eloários, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Então, eu e minha equipe, né, nós viemos à Bela Vista de Goiás, ó, pra mostrar a bucha e a autora desse vídeo que fez o maior sucesso. Na verdade, quem estrelou o vídeo, que foi a dona Ana Maria, quando ela tentou tirar a tatuagem no braço do Tiago usando a bucha. Gente, a tatuagem tá aqui, ó, agora tá escondida, né, Tiago embaixo da camiseta. Tiago não tá querendo nem que ela vê essa tatuagem. Mas foi um vídeo de muito sucesso que foi feito no último domingo, quando o Tiago veio visitar a avó junto com a esposa dele. E ela automaticamente sacou ali que poderia render um vídeo muito legal e de muito sucesso, quando a dona Ana Maria se surpreendeu com a imagem da tatuagem. Ela é uma senhorinha super simpática, muito boa de papo e vou mostrar isso pra vocês agora. Dona Ana Maria, então, a senhora agora tá famosa depois desse vídeo. O que a senhora tá achando disso? Olha, a coisa que eu nunca esperei na vida, né, ser famosa. Porque a gente é evangélica, nunca gostou assim de se aparecer. Mas, em todo caso, se for pra falar de Deus, eu falo e digo que nós somos evangélicos e que Jesus salva. Isso aí eu posso falar no mundo inteiro. E foi um susto muito grande, então, de verdade, quando a senhora viu a tatuagem. Foi, foi verdade, porque eu já vi muita gente fazer, mas não sabia que o meu neto tinha feito isso. Aí eu não achei bom, sabe? Aí eu tentei tirar, mas o negócio não sai. Não sai mesmo? De jeito nenhum. Passei até bucha, não saiu. Ah, ele esfregou, quase que tirou a pele dele. Eu queria tirar a pele. Mas aí, agora que a senhora viu que não tem jeito, o que é a mensagem que a senhora deixa? A tatuagem dele tem uma mensagem interessante, que é confiança, né? Confiança essa que a senhora tem em Deus, pelo que a senhora me diz. É. As palavras que ele pôs aí, o que ele escreveu, é palavras boas, mas só que a Bíblia proíbe, marcar o corpo. Eu achei ruim por isso. Mas agora a senhora já perdoou o Tiago? Já perdoei. Porque a gente pode falar de Deus de outras maneiras, né? Sem tatuar o corpo. Mas apesar da bronca, a senhora ama muito o neto da senhora. Ah, demais. Isso aí não tirou o amor dele de mim de jeito nenhum. No coração, de jeito nenhum. Obrigada, viu, dona Ana. Agora vou falar um pouquinho com o Tiago. Tiago, essa reação da sua avó realmente foi surpreendente. Surpreendente, surpreendente. Pegou a gente assim, desconcertado, com as calças na mão. E agora o vídeo teve um resultado incrível, né? Demais, demais. Viralizou aí, né? Tá na internet no Brasil inteiro. Impressionante. E a sua avó realmente nunca desconfiou dessa tatuagem? Me parece que tem 15 anos que você tem. Mais de 15 anos, sempre escondendo, mas teve uma hora que realmente ela descobriu que foi agora. E o que você achou dessa reação dela? Ah, a gente ficou surpreso, né? Assim, não esperava que ela ia ficar tão espantada, né? Mesmo escondendo e tal, mas sabe que foi com amor mesmo. Passou um minuto, ela já estava sorrindo já e tinha perdoado. Agora uma coisa interessante que você me disse antes, né? E que eu acho que realmente vale a mensagem, é que de uma forma diferente, né? Você e sua avó estão falando a mesma coisa, né? É, é uma tatuagem escrito faith, né? Que é fé em inglês. E é um ambigrama que também ao contrário vira confiança, trust. Então realmente são formas de duas gerações comunicar a mesma mensagem. Obrigada, Tiago. Bom, e vocês podem acompanhar essa reportagem completa, né? A rotina da dona Ana Maria, como essa família simpática vive aqui em Bela Vista de Goiás, no Cidade Alerta, que começa às 6 horas da tarde. Até lá!